Estamos aqui em Cabedelo, aguardando o pôr do sol. O que você está achando da visita aqui a Cabedelo? Muito bem, muito bem. Foi a primeira vez, né? Primeira vez que eu vim aqui. Agradei muito, estou muito satisfeito, muita gente. Muito movimentada. E esse mesmo, esse, lá, tudo está bom. Local bonito, né, Cabedelo? Está maravilhoso. Pela primeira vez. E gostando muito, estou gostando muito, muito movimentada. Muita população, população muito boa. Tudo agradável com essa dúvida. Não tem besteira, é isso que a gente precisa disso.